bora, passar aqui a pinguela do rio faz medo não, mano tá com medo de cair, mano? cair eu tenho faz medo não, mano aqui derruba ninguém não, mano derruba ninguém não, mano é sim eu peço carro aqui, mano eu moro naquela casa lá, mano ixi, vai passar um pouco não, mano anda, macho mas eu também com medo de passar anda, mas afunda não, macho pisa, mas afunda não, macho afunda nada não, macho com medo de passar a pinguela, macho já vai sair de pinguela já vai sair de pinguela é, afunda não peraí, pai, por quê? é por quê? é, não, macho pinguela é um geral que eles fazem tipo uma ponte de madeira pra pessoa passar é